O presidente do Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes, Cantol Ponja, está descontente com a atuação dos órgãos de comunicação nacional. Para ele, estes não estão ao serviço do povo. Outra coisa que eu vejo nos órgãos de informação é que parece que estão a servir mais o governo. Porque nós podemos chamar para um assunto muito importante. Eles pegam o Covid, veem que é algo que não se pode divulgar, eles escondem. Obrigado.